Alô meu povo, entra os caminhoneiros por aqui Então é Natal, tá todos sentados à mesa, comendo seu peru, degustando sua sobremesa Mais uma vez, estou na porta da empresa Dentro do caminhão, coração na mão Escutando uma canção, a ver se espanta a solidão Essa é a minha profissão, jofé de caminhão Os olhos lacrimejam ao ouvir meu filho falar Papai, que horas o senhor vai chegar? E eu tentando explicar digo Meu filho, esse ano não vai dar É triste, cabavé A vida do caminhoneiro Ação Natal viajando Tirada de ano viajando Deixe a sua família esperando Em saber se vamos voltar Essa é a nossa vida, meu povo Mais triste é saber Talvez ano que vem Seja assim de novo Tem caminhão Não tem panetone Nem peru, nem champanhe Tem caminhão O seu Natal Seria incompleto Por isso Valorize esses que Alguns chamam de analfabetos Isso valorize o caminhoneiro Sem ele com certeza Seu Natal seria diferente Ia faltar panetone pra muita gente Só pior Porque sem caminhão O Brasil para A você caminhoneiro Herói do volante Estradeiro Nunca desista da vida Nunca Nóis envolvido, hein Em caminhão O Brasil para A porta da empresa Que hora não acaba, véi Cê fez seu papel Quem te protege Tá lá no céu Compensa bem, viu Tchau 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 Tchau